E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e dessa vez estamos aqui com um jogo chamado Dino Domination Onde a gente tem aqui a vida de dinossauros, a gente precisa batalhar contra os dinossauros Enfim, a gente vai começar aqui com este ovinho e a gente tem que caminhar pra se alimentar aqui das plantas E a gente começa a evoluir aos poucos, aí no final tem um... Aquilo é uma pedra ou um ovo? Nem sei Mas olha ali em cima a barrinha carregando ali, tá vendo? Aquela barrinha ali é barra de evolução E quando chegar no máximo ali, a gente evolui, então vamos evoluir aqui agora A gente vai poder quebrar aquilo ali, olha que legal A gente virou esse... Pax, sei lá o nome desse bicho Eu não entendo nada de dinossauro, eu sei que muita gente aí curte Então pra quem gosta de coisas de dinossauros, esse jogo aqui vai ser incrível, ó Temos aqui habilidades, só que eu acho que é com propaganda, né? Então eu não vou assistir pra ganhar essas habilidades Pax, sei lá, Fossauros E agora a gente vai poder, ó Ah, é um ovo pra gente comer, beleza É porque eu não tinha testado esse jogo aqui ainda não, pessoal, só tinha visto as imagens mesmo Aqui a gente pode se alimentar, então, ó, de outros ovos E até de inimigos, só que esses inimigos vermelhos, pelo que eu tinha visto Eles não... Não... A gente não pode atacar eles, né? A gente tem que fugir deles, a gente tem que evoluir E depois que a gente evolui, aí sim a gente consegue batalhar contra eles Não sei se dessa forma aqui eu já consigo Mas, ó, vem esse aqui mais um nível Beleza Não, obrigado Deixa eu ver, a setinha vermelha sumiu Ou o bicho sumiu Ou é porque agora eu posso batalhar contra ele Só que eu tenho que ir pra outra área Entendi Esse aqui eu acho que é o que come essas plantinhas, ó Já comeu esse aqui Então se esse aqui é o que come plantinha, eu não posso atacar esse bicho ainda não Ah, esse aqui eu não posso pegar Só esse aqui Porque... Esses aqui eu acho que eles são carnívoros, tá vendo, ó E eu não sou carnívoro ainda Então vamos lá Vamos pegando aqui Todos esses matinhos Será que eu posso pra aquela outra área ali? Aqui tem tão pouco mato que... Acho que vai ser melhor ir pra lá E ele também tem um limite de tela ali, né? Eu não posso passar pra aquele lado da tela Pelo menos pra direita ali Ah, tem as plantinhas pequenininhas aqui também Vou evoluir de novo, boa O Iguanodon vai virar Um Triceratops Esse aqui já é mais famoso, né? E o Triceratops, pelo que eu sei, também Não é carnívoro Mas ele tem esses chifres Não pode ser que ele consiga Se defender, pelo menos, né? Atacando esse bicho aqui Deixa eu ver se ele é ali pra cima Não, não pode Não pode Tem que correr, meu Deus do céu Meu Deus Corre, 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 corre E, ó Se você curtiu esse vídeo aqui Esse jogo, pessoal Não se esqueça Deixa o seu like Se eu gostei é muito importante E agora eu posso me alimentar dessa planta aqui Se eu gostei me ajuda bastante, pessoal A fazer o canal crescer O YouTube divulgar pra mais pessoas Então, deixa o seu like aí E sua inscrição Pra me ajudar Vai me ajudar muito mesmo Eu fico muito feliz E se você quiser comentar alguma coisa Alguma recomendação de jogo aí Também fica à vontade, beleza? Vamos lá Agora esse dinossauro aqui O Brachiosaurus, né? Que tem esse pescoço gigante Caramba, de longe os bichos já me veem, ó Porque eu sou grandão Mas ele se alimentava desses Dessas árvores, assim Não das árvores em si Mas dos matos, né? Das frutas que ficavam Em cima das árvores justamente Porque ele tem essa vantagem, né? Tem esse pescoção Então ele até disputava com menos Com menos dinossauros, vamos dizer assim Porque ele não precisava se alimentar Das coisas do chão, né? Ó, vamos evoluir de novo Agora acho que eu vou virar um carnívoro, hein? Pelo formato ali Aí, boa Esse aqui é o Velocirápido? Exatamente Ele é mais rápido Ih, eu consigo atacar esse aqui? Caramba Eu achei que eu ia Que eu ia tretar com o bicho ali, ó Agora eu posso me alimentar Não de todos, né? Porque tem um T-Rex ali E a gente tem que se alimentar Até do grandão aqui eu posso E eu tô evoluindo pra caramba agora, cara Ó, vou virar um dragão também? É, tô achando na real Que eu não vou virar dragão O jogo não vai permitir isso, né? Vai pedir pra gente assistir a propaganda Mas tem a opção de dragão também E, ó Olha o T-Rex Dinossauro Rex Alimentando aqui de todos os bichos Todos os Dinossauros que não são Até os carnívoros também, ó Olha lá O Velocirápido tá aqui no meio E, cara Eles evoluem muito rápido E a gente virou um ovinho de novo Ah, pode ser Porque agora seja Ah Ah, exatamente aí Ah, não É sacanagem Poxa Eu vou clicar e não Obrigado Será que eu vou virar um dragão? Vamos ver Ó Ué Ah, que legal Agora a gente tá comendo insetos Mas onde é que estão esses insetos? Olha ali Tá vendo a A fotinha ali, ó Em cima Tem um Um inseto ali De... Ah, deve ser na outra ilha É, lá mesmo Nossa, o jogo fez a gente nascer aqui atrás, cara Mas enfim Se você quiser Deixar a internet ativada aí Você pode jogar com o dragon também Vocês viram? É bem interessante Mas como eu desativei Infelizmente eu não vou conseguir Vamos aqui nos alimentar dos besouros Pra gente se transformar num novo tipo aqui De dinossauro Esse aqui só come besouros, né? É praticamente carnívoro, né, cara? Porque Ele não come as plantas aqui, ó Só tá comendo besouro Que Querendo ou não É tipo uma carne pra eles A gente virou Qual que é o nome desse aqui? É o... Cadê? Comps... Compsognathus Caramba Compsognathus Esse aqui já vai comer mato E inseto também Ah, tá Ele come grama É... Come ovo também Isso aqui Eu acho que é ovo Deve ser É, a fotinha dele é de um ovo, ó E insetos Mas aqui nessa área nem tem inseto Ah, tem sim E olha só A gente vai começar a comer frutas agora também ali, ó Tem um abacaxi gigante Amor Ah, vai virar aquele que tem um... Uma carcaça aqui, ó Uns espinhos, ó Anquilosauros É isso? Anquilosauros Vamos lá comer aqui Abacaxi Será que é por isso abacaxi? Porque abacaxi também tem uns espinhos, né? E vamos que vamos, pessoal Tem mais um carnívoro aqui Que a gente vai ter que correr deles Só que, ó Tentar nessa região aqui Que tem vários Eu não sei se eu morro apenas com uma mordida Eu não quero arriscar, não Mas eu vou sempre pra cima aqui Do... Do... Do segunda fotinha ali, ó Ou da terceira Que eu acho que é meio que na ordem da experiência Tipo ali em cima, ó Tá vendo? Tem o dinossauro laranja O azul e o vermelho Eu acho que o vermelho Ele vai me dar mais experiência Do que o azul e o laranja Até porque, ó A questão do tamanho, ó Tá vendo? Um pouquinho de experiência Me deu mais experiência Me deu bastante experiência Então é isso mesmo Aqui eu li a ordem De XP Né? O... Da esquerda pra direita, né? Ó, virei esse aqui Ué, esse aqui é o carnívoro, né? É isso? Não, ainda não Oxi, tá Beleza Eu não entendi nada de dinossauro Igual eu falei Esse aqui come arbustos, né? Então esses matinhos aqui Cogumelo Que é o que dá mais XP E frutas também Como aqui tem bastante coisa, ó Eu já vou passar pra cima aqui de tudo Tem muitos cogumelos aqui Eu vou conseguir evoluir Ó, vou evoluir aqui agora Maravilha Tá sendo bem rápido Agora eu virei um carnívoro Agora sim Porque esse aqui tá Um pra cima de mim E eu virei o mesmo que ele E agora Podemos nos alimentar lá De todos esses dinossauros Que apareceram Então azoku da menos XP Eu já tinha virado um ali, né? É, eu já tinha conseguido Virar um dinossauro carnívoro Eu lembro Ah, não, não, não Esse aqui não Meu Deus Oxi, ele me atacou não? Caramba Tá tudo bem Se ele me errou Ótimo Agora sim A gente virou Ele O que veio pra cima da gente O espinossauros Ah E ó Posso me alimentar Até do Que tem o pescoço comprido ali Que é um outro esse aí, né? Aquele que eu tinha virado Ele O pescoço dele era Ficava pra cima Esse aqui Ele fica com o corpo Reto Mas A gente pode se alimentar dele E a gente virou Um outro ovinho aqui, pessoal O egglet E a gente teria que começar Tudo de novo aqui Pra conseguir Sim, são vários tipos De dinossauros diferentes, né? O que É bem interessante Bem legal E ainda tem a opção De você Virar um Um dragão Então se você quiser, né? Vir o dragão E aqui em cima, ó Temos a nossa Tabela Com todos os dinossauros Que a gente já transformou Ah, não, não, não Volta Posso começar Ah, ué Já começo dele? Ah Eu já começo dele Daí, ó Se eu tivesse liberado o dragão Eu clicaria em cima E já conseguiria virar um dragão Caramba Olha aqui Esse aqui que a gente jogaria agora Caramba Tem até outros tipos de animais Olha lá Tartaruga Uma lagosta Os aquáticos também Que da hora, cara Bom, pessoal Mas isso aí Quem sabe fica com o próximo vídeo Caso vocês queiram, beleza? Vou finalizar por aqui Se você quiser baixar esse jogo Tá o nome aí no título Na descrição Só procurar Beleza? Tem o nome aí de tudo Desenvolvedor Pra ficar mais fácil De vocês encontrarem Por hoje é só Obrigado por ter assistido Até mais Fui Tartaruga Tartaruga Tartaruga